A rodovia ficou coberta de gelo. Eram pedras grandes de granizo. Motoristas que passavam pelo local registraram as imagens. Vê se tem condição isso, que nós estamos apresentando na Europa. Olha lá, olha o tanto de gelo. No acostamento também e no vão da pista, muito gelo acumulado. Parecia até neve. Está parecendo que é a cidade de outro país. Algumas árvores foram arrancadas com a força da... Olha o tanto de gelo. Olha só. Olha aqui. O asfalto ficou escorregadio. Muitos carros e caminhões pararam para evitar acidentes. A pista está em terra de tarde, é de gelo lá. O que é isso? Nunca passei por isso na minha vida. Estou todo molhado aqui, minha lona queria voar. Estava arrancando a lona de cima do caminhão. E eu com medo de molhar os grãos aqui. Só Deus mesmo, viu? A camada de gelo chegou a 10 centímetros de altura. A concessionária que administra a rodovia precisou interditar a pista por cerca de 40 minutos para remover o granizo e as árvores que obstruíam a passagem de carros. Olha isso aqui. Parou o trânsito, garrafamento, derrubou árvores. Uma loucura, gente. Uma loucura. Olha isso aqui. Duas árvores ficaram atravessadas na BR-060. Essa outra caiu sobre um carro. Esse vídeo mostra a força do vento. A ventania arrancou a cobertura desse posto. Toda a estrutura ficou comprometida. Foi uma tempestade assustadora.